Aumentos tensos Oi gente Hoje vamos cortar o cabelinho Ele está se preparando para a festa De aniversário que está chegando Eu passei Eu fiquei nervoso Vamos lá Vamos que está chovendo Agora vem comigo Vamos lá Vamos lá no cabelinho maluco Cabelinho maluco É Legal que ali ó Tem uma recepção muito boa Tem um parquinho Um monte de brinquedo para brincar Olha quem chegou Pô Teve que estacionar em outro lugar né Um monte de brinquedo para brincar Um monte de brinquedo para brincar Ele está com cuidado Vai ver se ele quer fugir dali, não é nosso. Vamos pegar um de ruído? Posso você sentar? Senta aí, a gente pega ali, ó. Música de coração. Aí sim, hein? Música de abertura O Rael, às vezes, ele tem momentos assim mais difíceis, deixei ele com o papai cuidando dele porque não dá pra deixar ele sozinho. O cabelo dele cresce muito rápido, ele tava ficando com um capacetinho, então a gente vai deixar ele todo arrumadinho pro aniversário dele, que eu também vou filmar, vai ser o próximo vídeo, espero que vocês assistam. Quando ele tinha menos de um ano, eu mesma cortava o cabelinho dele, porque ele nasceu super cabeludo, assim como o Lohan também, é todo cabeludinho, e eu também já cortei o cabelo do Lohan, só que do Lohan eu não cheguei a errar, porque o do Rael, gente, eu vou mostrar uma fotinha aqui pra vocês, ficou horrível, ficou tipo estilo tigelinha, sabe? Daí, depois que ele teve o primeiro corte de cabelinho, assim, no salão, ficou outra coisa, não, não tem como comparar. Ele tá lá no salão agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá, ele lá, ó. Aí, depois que a gente começou a cortar o cabelo do Rael no salão, eu fiquei só observando como é que eles faziam, né, pra fazer o corte, pra ficar bonitinho e tal. Claro que eu não aprendi, não fiz um curso olhando eles cortarem, né, mas eu prestei um pouquinho de atenção e consegui absorver mais ou menos a ideia. E quando eu cortei o cabelinho do Lohan, tinha mais ou menos o quê? Uns três meses de idade, eu cortei porque eu percebi que o cabelinho tava indo em cima da orelha, sabe? Isso me incomoda muito. Daí, eu cortei daqui pra baixo apenas, daqui pra cima, deixei do jeito que tava. No Lohan, a gente tá pensando em cortar mais pra frente, quando crescer mais um pouquinho, pra poder fazer um corte profissional. Tá ficando bonito, deixa eu ver. Ai, que lindo! Outra criança já, né? Hoje, pra mamãe, você vai ganhar mais um pirulito, o papai falou. Agora ele tá se comportando pra ganhar, mamãe. Ah, que bom! Aí sim, daí ele merece, né? Sim, a gente já vai terminar de cortar o cabelo. E daí ele ganha um pouco disso. O Lohan fica todo feliz. Logo lá vai ser a vez dele. Né? Vamos cortar essa cabeleira aí? Vamos cortar? Olha, muito bem, Carol. Muito bem. Você tá de parabéns, cara. E a tia já vai tirar. Olha aqui, a tia tá olhando. Só mais um pouquinho. Deixando você lindo. Agora o Matisseiro, você não fica de juru, né? Sabe? Não, porque a juru não vem de juru. Tipo, tigelinha, né, no caso? Não foi de tigelinha. Cabelinho de tigelinha? Não, não queremos cabelinho de tigelinha. Não, não vai. Deixa eu ver. Diga o rolo pra ti. Ah, mas tá um gato estimado. Agora sim, hein? Agora só vai ter mais um detalhe, né, papai? Isso aí já vai ganhar um gato. Pra finalizar. Vamos ganhar. Tá quase lá no pijolito. Qual que você vai querer? Vermelho ou azul? Azul? Então tá bom. Então deixa a tia... Aqui é o pote de ouro. Vai, vai ganhar pijolito assim que esse tia acabou. Ele já aceitou hoje o nosso título da tia. Olha! Só mais um pouquinho, Rael. O pijolito você vai escolher. Deixa a tia terminar bem rápido. Olha, Rael. Olha aqui pra mim. A tia vai terminar. A tia vai terminar e daí você vai ganhar o pirulito, tá bom? Pode segurar o pirulito? Já tô pegando aqui, já. É o azul, né? Deixa a tia terminar aí. Pera aí, papai. Deixa ela terminar. Olha aqui que a tia falou que acabou, já pode ganhar o pirulito. Rael, fala quantos anos pra tia que você tá fazendo. Quantos anos você tá fazendo? Três. Três. Capa de parabéns. É um menino grande de três anos. É, no dia 19 ele vai tá fazendo três anos. Por isso que ele tá fazendo esse corte aí pra ficar todo lindo. Aniversário. Tá muito lindo, tá de parabéns. Isso, pronto. Eeeeee. Não é porquê. Que desespero pra tirar a capa. Agora o pincel tem que passar aqui. Ai, que lindo. Que lindo. Disse obrigado pelo pirulito. Fala obrigado pra tia. Obrigado, tia. Ah, de nada. Ai, que lindo. Você tá vendo teu cabelo ali, ó? Ah, mas que moço mais lindo. Parabéns. Agora a gente tá pronto pra ir pra festa de aniversário. Gente, eu preciso também compartilhar com vocês um canal muito especial de uma amiga minha que também tem um canal no YouTube. O nome dela é Lidiane Freire. E vou deixar aqui na descrição o linkzinho dela pra vocês estarem acompanhando. Ela tem dois filhos também. Um já é mais mocinho. Inclusive ele não aparece muito no canal, né Lid? É bom? Fala lá pra ele e aparecer mais vezes. E ela também tem uma pequenininha chamada AXA. E ela é muito fofa. Ela mostra o vídeo da rotina dela. Ela ensina umas receitas, ó, delícia. Ela mostra faxina e tudo que é a vida de mãe mesmo. Vão lá, confiram e se inscrevam no canal dela, viu? Aqui, meu amor. Agora dá tchau pra ti ali, ó. Tchau, amor. Dá tchau? Tchau pra ti. Até mais. Tchau, tchau. Aqui, tem que dar a mão. Ai, Rael, ele cai num brinquedo. Deixa eu levar o goleiro lá no carro. Tá. Deixa eu levar um pouquinho. Aqui tá chovendo muito. Olha lá. Ter esses brinquedos assim, ó, é maravilhoso por um lado. Mas por outro, pra sair daqui e ir embora pra casa, gente... Não é mole. Gente, eu não sei se na minha época não existia esse tipo de salão. Mas eu também, como eu morava em cidade pequena, né, que é São Francisco do Sul. Quem já acompanha o meu canal sabe disso. Lá eu acho que não tem salão de cabeleireiro infantil. Se tem, eu desconheço. Mas, gente, faz toda a diferença porque os profissionais do salão de cabeleireiro... Agora? Eles sabem como lidar com as crianças, porque nada faz. A gente precisa ir. Vamos lá, Rael? Ai, eu tive que tirar ele na força. Vamos, vamos. Vamos que tá chovendo, vamos. Vai, deu e o urso. Vai abandonar o urso. Eu tava falando pro pessoal aqui que a importância dos cabeleireiros infantis, né? Tipo, aqueles que são pra criança mesmo. Porque aonde eu morava... Eu não lembro de ter visto salão infantil assim, mas eu... Olha, eu dou muito valor. Eu acho que eu nem tenho coragem de levar o Rael pra um outro tipo de salão de adulto. Com certeza, porque a pessoa ali, pelo menos a profissional, cortou bem rápido o cabelo do Rael. Porque com criança não tem muito tempo. Ela não tem muita paciência pra guardar, cortar o cabelo pra finalizar. Então, a mulher ali, ela é muito rápida. E ela foi muito bem, assim. O corte dela é muito bom. E ela se habilitar, né? Porque teve momentos ali que, gente, foi tenso. Tenso. Mas faz parte, gente. Corte de cabelo com criança, é isso. Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Né, meu genoquinha? Tá brabo porque a gente tirou ele do parquinho. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!